A Catecismo da Igreja Católica Nós falaremos sobre milagres, nós somos acostumados de fato desde os evangelhos a escutar a narração dos milagres que Jesus realizou e hoje de modo particular tantos milagres que nós escutamos também e que convivemos muitas vezes nos meios de comunicação e tantos grupos religiosos também que falam em milagres. E para falar em milagres, então, nós estamos aqui com o Padre Jaime Pereira. Padre Jaime, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado também. Para nós é um prazer. Padre Jaime, milagres, né? Milagres, nós poderíamos, então, ter um primeiro conceito de milagre. O que nós poderíamos dizer sobre o conceito de milagre? Bem, antes eu gostaria de falar o seguinte. O tema realmente é oportuno porque há uma busca, há uma correria no nosso povo atrás do maravilhoso, do fantástico, do milagre, né? Então, precisamos ter ideias claras sobre esse assunto. O milagre. Aliás, já no tempo de Jesus, quando ele andou aqui pelo mundo, já se colocava essa questão. Jesus faz uma queixa dizendo, esse povo perverso, adúltero, reclama milagres. Milagres. E São Paulo também fala, né? Os judeus querem milagres. Os gregos procuram a sabedoria. Mas nós falamos de Jesus Cristo crucificado. Interessante essa observação, né? Então, a gente quer ir pelo caminho mais curto. Milagre, né? E tal. E São Paulo fala de cruz. Muitas vezes a gente evita o sofrimento à cruz, né? A gente quer logo o resultado imediato dos nossos problemas. Bem, então, o milagre não é uma coisa corriqueira, que acontece assim toda hora, todo instante. Não é bem assim. Se bem que eu gostaria de fazer uma digressão, sabe? Vamos colocar milagre em sentido, assim, genérico, né? Mais amplo, né? Observando a natureza, a gente vê tanta coisa interessante acontecer, não é? Que a gente poderia até chamar de milagre, no sentido largo, né? Sentido lato, né? Por exemplo, por que a Lua, ela mostra só uma face, e ela está solta no espaço, ela tem uma trajetória. E há milênios, ela nunca mostra a outra face, né? Ela está solta. Por que ela não vira para matar a nossa curiosidade, não é? Não. E então, a gente conhece as fases da Lua, né? Nós podemos hoje ver na folhinha quando vai ser a Lua cheia em dezembro. Porque aquilo é uma precisão matemática, né? A gente vê que tem um poder superior que comanda tudo isso, né? E no dia a dia a gente vê tanta coisa. Por exemplo, você corta um cacho de banana, está verde. Se você for experimentar aquela banana, é insuportável, né? Não tem quem possa comer. Agora, aguarde. Daqui a alguns dias, ela amadurece, e você come aquela banana doce. De onde veio esse açúcar, hein? Como é que surgiu essa doçura da banana? É fantástico, não é? Quer dizer, Deus está operando maravilhas sempre. Mas o milagre que a gente quer esplanar hoje aqui é outra coisa. Milagre não é uma coisa corriqueira. É algo de maravilhoso, de fantástico. A própria palavra milagre, do latim, é mirare. Mirare quer dizer olhar, observar. Quer dizer, é alguma coisa que a gente pode observar. Observado é o milagre. Observado não é um boato, é alguma coisa concreta. Daí também tem a palavra mirabilha, do latim também. Maravilha. Quer dizer, diante do milagre, nós ficamos maravilhados. A gente fica impressionado. Porque é algo nesse mundo, que não é desse mundo. É uma força superior agindo, que faz acontecer o milagre. Então, nós pensamos milagre, por exemplo, logo no primeiro momento. O milagre é uma espécie de transformação. A própria comparação que o senhor colocava também. Ou seja, as transformações da lua nas suas fases, a precisão matemática, da qual nós sabemos já em dezembro, as fases e quando começará. Também a questão do castro de banana, quando você tira e que de um tempo ela se torna de verde, ela amadurece, sem que a gente perceba. E logo nos dá a ideia de mudança, de transformação. E do latim, interessante. O senhor colocava que do latim significa, de fato, mirare, olhar e admirabilia. Ou seja, do latim, maravilha. Então, como a gente pode fazer essa comparação entre a ideia que se tem hoje de um milagre como transformação e do sentido literal do latim, observar, ver, uma coisa maravilhosa? Certo. Uma boa pergunta, porque, veja bem, não é uma doença psicológica, mas é uma doença orgânica, que se pode comprovar. Por exemplo, um tumor maligno examinado pelo médico e tal, pela radiografia e tudo, amanhã esse tumor desapareceu. É algo espantoso, é ou não é? Então, aí, tem uma causa que ninguém sabe explicar. Pode ser a intervenção de Deus. Muitas vezes é. A intervenção de Deus é através da oração, da fé, não é? Então, é isso o milagre, viu? E tem que ser uma cura permanente. Não pode ser uma coisa que cura hoje, amanhã, volta a doença de novo. Então, não houve milagre. Está compreendendo? Sim, sim. É isso. Isso é que faz o milagre. Porque, às vezes, tem coisas por aí acontecendo, né? Por exemplo, eu cheguei aqui, não levantava meu braço, doía muito. Agora não dói mais, sabe? É, mas cheguei em casa, se for sugestão, vai voltar a doer de novo. Não foi milagre. Está compreendendo? Sim, sim, sim. Então, o milagre é uma coisa muito séria. A igreja é muito prudente quando fala de milagres, porque tem que ser constatado mesmo que ali houve a intervenção de uma força superior, transcendental, sobrenatural, agindo naquele momento. Esse é o milagre. E, portanto, a igreja tem critérios hoje para poder atestar que, de fato, alguma coisa é milagre. Porque é interessante nós falarmos sobre isso, de fato, porque a gente percebe muito por aí. São grupos religiosos, muitas vezes, são até gente que diz é um milagre que aconteceu na minha vida. E usa a palavra milagre no sentido muito amplo. É verdade. Nós percebemos que o milagre é algo sério, como o senhor mesmo colocava, e, portanto, a igreja tem muita prudência no que diz respeito ao milagre. Quais seriam os critérios que a igreja aponta, Padre Jaime, sobre a questão do milagre hoje? É um pouco isso que eu comecei a falar. Tem que ser algo extraordinário, que a ciência não explica. Se for uma cura, tem que ser uma cura permanente. Muitas vezes é instantânea também, esse é milagre. E o milagre é feito com a finalidade de reforçar a fé, muitas vezes fraca, da gente, e a bem da humanidade. Isso é um milagre. O milagre não é para atender às nossas necessidades, muitas vezes, egoístas. Mas, digamos, eu perco o maço de chave, eu quero que aconteça um milagre, eu quero um emprego, eu quero que aconteça um milagre. não é feito com essa finalidade. Quando no evangelho, Jesus faz milagres, no final, sempre se diz assim, e o povo acreditou. Acreditou que o milagre é feito com essa finalidade, para aumentar a fé do povo, a bem da humanidade, como eu dizia. Então, esse é um milagre. Nós podemos citar alguns exemplos, por exemplo, no capítulo 5º de São Lucas. A cura daquele paralítico. Paralítico de nascença. Ele foi trazido pelo povo, porque não podia andar. E Jesus fez um milagre em desafio aos fariseus incrédulos. E ele disse, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder de perdoar pecados. Isso é o paralítico. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele andou. Isso é um milagre, né? Instantâneo, uma coisa assim, né? Impressionante. Tem também muitos textos, né? Tem outro de São João. Capítulo 9º que fala da cura do cego de nascença. Está bem interessante, né? Cego de nascença, conhecido de todos ali, porque ele pedia esmola no templo. Ali, ele pedia esmola. E Jesus se compadece daquele cego e cospe no chão, faz uma laminha, né? Passa no olho e diz, você vai se lavar no tanque de siloé. E ele se lavou e ficou curado. Impressionante, né? Um cego de nascença. Isso é um milagre, né? Algo de extraordinário que acontece que a ciência não tem como explicar. Esse é o milagre. Então, tanto a igreja tem critérios no que diz respeito a testar os milagres, que quando se faz o processo de canonização de um santo, é até interessante. Se deve haver um milagre da parte, né? Daquele que está sendo estudado para que possa, quem sabe, ser santo. Uma ressalva. Não milagrinho. E não é o milagrinho. Milagrinismo. Milagrinismo. Inclusive, é uma junta de quase 12 médicos, né? Para poder comprovar se de fato para que não seja condicionado, né? Sim. Olha, tem um cientista prêmio Nobel de Fisiologia. O nome dele. Alexis Carrel. Francês. Ele foi fazer uma pesquisa em Lourdes. ficou maravilhado com o que ele viu lá, viu? Ele se converteu ao catolicismo. Porque ele não... Ele era incrédulo. Mas a partir do que ele viu, ele falou, bom, não é possível. Isso aqui tem a intervenção de Deus através da invocação de Maria. E escreveu um livro. é pena que não tem em português, né? Le Voyage a Lourdes. Le Voyage a Lourdes. A Viagem a Lourdes. A Viagem a Lourdes, né? Ele escreveu esse livro. Seria interessante lê-lo, né? Ele conta o que ele viu. Tem também um episódio interessante aqui de um grupo de cientistas 346 médicos de todas as especialidades reuniram-se a convite de um outro médico chamado Vansan em Lyon, de Lyon, de Lyon. E escreveram aqui, aspas, nós, abaixo-assinados, sentimos o dever de reconhecer que curas inesperadas em grande número se produzem em Lourdes por ação, por uma ação particular que não se podem racionalmente explicar somente pelas forças da natureza. É alguma coisa acima das forças da natureza. Isso está no livro chamado História Crítica dos Acontecimentos de Lourdes, Aparições e Curas. Aqui tem uns dados interessantes, não é? Aqui fala em grande número Olha, realmente aconteceram e acontecem ainda coisas fantásticas no Santuário de Lourdes. Mas a igreja não reconhece tudo isso como um milagre, não, sabe? Talvez um pouco mais de 60 milagres autênticos. A igreja tem muito cuidado com isso. E olha que são mais de 100 anos já, desde a aparição de Lourdes, reconhecer 60 milagres. é para dizer de fato o quanto a igreja é muito prudente e até para não poder banalizar a ideia do milagre. Nós já temos tantas palavras banalizadas, dentre elas também o milagre, uma palavra em um certo sentido banalizada, outros usadas de uma maneira talvez incorreta em determinadas situações, quando nós pensamos que de fato é algo muito maior e muito mais profundo que nós podemos com certeza aprofundar. E para você que está nos assistindo, meu irmão e minha irmã, nós estamos comentando sobre os milagres. O que é o milagre? O que a igreja considera milagre? O conceito de milagre? Como podemos atestar um milagre? Aquilo que também não seja e não é considerado um milagre é o tema do nosso programa Questão de Fé que nós estamos aqui conversando em nossa TV Nazaré. Voltaremos logo mais com este tema tão importante para cada um de nós. voltamos com o nosso programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré falando sobre milagres. O que são os milagres? O que a igreja considera um milagre? O que nós podemos considerar um milagre? No primeiro bloco nós falávamos sobre o sentido amplo e estreito da palavra milagre. Milagre que significa do latim observar, ver e de mirabilha que vem a ser traduzido como maravilha e portanto algo que se vê maravilhosamente a comparação entre o que é o ver mas também a transformação que o milagre provoca e a grande prudência que a igreja tem no considerar realmente um acontecimento como um verdadeiro milagre. Nós estamos aqui então com o Padre Jaime que está nos ajudando a explicar o conceito de milagre e o milagre também aplicado em determinadas situações e terminávamos o primeiro bloco Padre Jaime falando que a ciência reconhece que existe o milagre. O milagre nós vimos como um acontecimento extraordinário do qual de fato se pode atestar um milagre instantâneo um milagre que realmente aconteça não corriqueiro como se colocava mas algo que realmente é permanente não é uma coisa que você recebe naquele momento e depois no outro momento volta de novo aquilo que você isso já é uma comprovação de que milagre é uma coisa que vai para a vida toda é uma coisa que vai para a vida toda e a ciência reconhece portanto que isso possa existir. Existem os cientistas materialistas que não aceitam que existe o milagre eles querem então colocar Deus dentro de um esquema não é tal não mas Deus não entra no esquema nós católicos nós acreditamos que pode existir uma força superior transcendental sobrenatural agindo nesse mundo nós acreditamos eu tenho aqui um exemplar de um livro que fala sobre milagres aliás é uma coleção são quatro volumes são quatro volumes espessos que fala sobre milagres é uma lista imensa de coisas que aconteceram que a igreja conserva a igreja guarda o autor o autor desse livro é conhecido o padre Oscar Gonzales Quevedo ele teve o trabalho de fazer uma pesquisa minuciosa a bibliografia imensa dos livros citados aqui e vale a pena são quatro volumes então nós temos que ter ideias claras sobre a questão dos milagres porque existem coisas assim estranhas raras acontecendo em nosso mundo que as pessoas não sabem explicar então cada um dá uma interpretação diferente muitas vezes muitas pessoas dizem é o demônio agindo e não é outras pessoas dizem assim é a alma do outro mundo alguém que morreu não é e tem fenômenos naturais que a ciência explica mas como são estranhos e assim raros as pessoas são levadas a apelar sobrenatural logo caminho mais curto a parapsicologia ela não nega a existência de milagres já escutei algumas críticas é vocês estudam parapsicologia então não acredito em nada não é bem assim quer dizer que entre ciências que existem e que podem nos ajudar a interpretar ou então até mesmo a poder dizer o que seja um milagre ou não pode atestar que seja milagre ou não a parapsicologia ajuda e muito o que seria a parapsicologia para o Jaime a parapsicologia é uma ciência que estuda fenômenos explicáveis pela ciência não são fenômenos sobrenaturais não é milagre mas como eu disse estranhos raros raros e pode parecer coisas do outro mundo e às vezes não é por isso que era bom estudar esse assunto Einstein grande inteligência do século XX dizia a parapsicologia é a ciência do futuro é pena que não está no alcance de todos né é uma pena e muitos até fazem restrições a esse estudo por incrível que pareça mas é preciso estudar é importante é então existem coisas por exemplo que obtém a cura por outros meios que não são milagre vamos tentar explicar melhor não é por exemplo a histeria a histeria pode ser curada por sugestão os psicólogos sabem disso né a histeria tem aquelas como é que chama que o pessoal usa para tomar banho de descarrego não sei o que e tal né como é que chama isso não sei seria banho de descarrego é uma coisa assim que inclusive o pessoal tem algum problema não sabe explicar o que é alguém diz assim você toma um banho de descarrego e você vai sentir uma melhora e a pessoa acredita nisso e faz aquele banho e pode sentir alguma melhora mesmo né mas isso é sugestão simplesmente quer dizer sugestão então é uma é uma técnica que pode ser usada dentro da poderíamos dizer para a psicologia também para a psicologia eu sou dessas questões onde eu posso sugestionar ou seja eu posso dar comandos às pessoas para que elas possam fazer aquilo que eu estou naquele momento dizendo é a mente capta obedece né acontece olha os médicos conhecem muito bem isso é uma pílula chamada placebo na verdade essa pílula não tem valor nenhum terapêutico serve para coisa nenhuma viu aí a pessoa complicada cheia de problema e tal o médico percebe que aquilo é problema nervoso né é mais problema psicológico então dá aquela pílula que não vale de nada né diz olha toma isso aqui isso é um remédio moderno isso aqui é bom vai te ajudar a pessoa toma acreditando né no efeito da pílula e depois volta e diz olha médico doutor 100% viu o negócio funciona mesmo né está compreendendo então comprovado comprovado cientificamente que a pessoa isso pode ser uma restrição também no que diz respeito a ideia de se ter um milagre né ou seja por isso que a igreja é muito prudente então hoje né interessante no primeiro bloco nós falávamos sobre essa diferença eles existem porém em modo de maneira rara os milagres Jesus ele ele realizou milagres realizou milagres e milagres que duraram para a vida toda na vida de uma de uma pessoa duraram hoje então você pode ter os mesmos fenômenos que podem ser considerados milagres mas que na verdade então seja uma sugestão que acontece muitas vezes em alguns certo e olha isso é muito perigoso eu tenho que falar isso para o povo me entenda por favor eu conheço uma senhora é verídico esse fato viu o nome dela Teresinha ela saiu da nossa igreja procurou outras religiões aí foi dito o seguinte Jesus cura ela estava tuberculosa viu fazendo tratamento de repente ela disse pronto não sinto mais nada os sintomas desapareceram e disseram joga fora remédios Jesus curou não curou na empolgação de repente sumiram os sintomas da doença mas a doença ficou e o bacilo da tuberculosa se reforçou aí quando ela procurou o recurso da medicina era tarde é sério isso aí é ou não é é com certeza morreu até porque olha só morreu é quer dizer sumiu-se sumiu-se sumiram-se as dores os sintomas mas não houve cura está compreendendo mas eu não estou negando que Deus possa intervir em momentos de oração assim através da fé do povo eu não estou negando isso Deus pode intervir claro não como é que um padre negando o sobrenatural eu não nego isso é possível mas tem que ter cuidado alguns exageros a respeito de assunto que a gente a bem da verdade tem que falar é o jeito não podemos encobrir isso está certo? existe alguma outra além da então tem a psicologia o que pode também ajudar a entender que aquele fenômeno aquela situação seja um milagre ou não você falava da técnica da sugestão pode existir outros outras coisas que podem também confundir a ideia do que seja de fato um milagre ou não para a igreja pode olha eu tenho receio de falar essas coisas porque eu posso ser mal interpretado tem uma briga interna aqui dentro se eu falo se eu devo falar se eu não devo falar mas talvez seja um momento para falar para deixar bem claro isso é fatos concretos viu eu cheguei de carro lá na avenida Presidente Vargas estacionei o carro e saí para fazer uma volta no começo quando eu voltei o Flanelinha que ainda ontem eu vi eu passei por lá e vi ele está lá ele pode comprovar isso ele falou que bom que o senhor chegou eu não queria sair e deixar o seu carro aí eu estou morrendo de dor de dente disse é mesmo agora o senhor chegou pronto agora o senhor vai levar seu carro eu vou para casa vou tomar um comprimido e vou me aquietar eu disse vem cá onde é que dói põe o meu dedo em cima e colocou eu fiz a massagem e tal e disse fala só a verdade passou a dor de dente passou fala a verdade passou passou e disse mas você vai ao dentista ver esse dente aí viu é como eu falei né a sugestão ela tem um tempo curto não é compreendendo não é uma coisa permanente como um milagre aí aconteceu que eu desejava ele ficou aliviado da dor de dente eu já fiz isso mais de uma vez viu teve uma moça também da paróquia o nome dela é Ilda ela chegou para mim e falou padre hoje domingo não vou cantar no coral da igreja porque eu não não suporto essa dor de dente eu vou para casa eu vou tomar um comprimido e vou ficar quieto aí eu tirei ali daquele recinto para não dar um espetáculo público vamos lá para a sacristia então onde é que dói ela disse aqui põe meu dedo aqui em cima coloquei fala a verdade passou passou então essa moça ficou na igreja cantou na missa e a dor de dente voltou na quarta-feira era domingo olha só passou segunda terça quarta aí voltou a dor de dente eu disse vai no dentista que eu sabia que ia voltar aquilo é uma coisa de momento agora que fique bem claro isso pelo amor de Deus eu não tenho poder nenhum nenhum tudo quem faz é a pessoa está compreendendo? sim sim eu só falei dei a sugestão a sugestão transformou-se em auto-sugestão e aconteceu está compreendendo? quer dizer de fato é a sugestão que faz com que então a pessoa possa ter aquilo que ela espera porque ela mesma deseja ela deseja isso significa que ela precisa de uma sensibilidade também sim uma pessoa sensível sensível porque as vezes pode acontecer no dia a dia as vezes a criança cai e se machuca a mãe chega pronto passou passou e sopra e passa sugestão está compreendendo? então tem que haver essa discussão que eu acho importante para distinguir uma coisa da outra nem tudo é milagre não estou negando milagre pelo amor de Deus e também não tenho poder nenhum pelo amor de Deus não sou guru não sou nada disso talmaturgo milagreiro não, não nada disso milagre quem faz é Deus está certo? as vezes o milagre acontece por intercessão de algum santo alguma santa porque Deus dá esse dom para aquela pessoa e acontece a intercessão daquele santo para reforçar a fé como eu falei ou então para o bem da humanidade esse é o milagre perfeito então nós estamos vendo com o padre Jaime Pereira o que é milagre o que não é milagre já vimos aqui o milagre no sentido amplo no sentido estreito também vimos agora nesse segundo bloco que aquilo que não é milagre é explicado e também é catalogado pela própria ciência chamada para psicologia que é aquela que estuda aquilo que de fato não é sobrenatural mas que é explicado de uma maneira em que uma das técnicas por exemplo que nós conversávamos aqui que pode confundir muitas pessoas no que diz respeito ao milagre é a sugestão são os comandos que se dá à pessoa naquilo que a pessoa deseja e de fato acontecem mas que na verdade é resultado de um comando de uma sugestão que a pessoa recebe e então ela mesmo faz acontecer nós iremos aprofundar no terceiro bloco sobre esse tema dos milagres juntamente com a ciência que ajuda também a entender aquilo que é milagre também do ponto de vista da igreja aqui no nosso programa a questão de fé voltamos com o nosso programa a questão de fé aqui pela nossa TV Nazaré falando sobre o tema dos milagres milagres que acontecem na vida de cada um de nós como cristãos porém como interpretar o que seja um milagre o que não é um milagre como podemos receber ou então como podemos acompanhar aquilo que seja um milagre a interpretação da própria igreja também sobre os milagres e aqui estamos com o padre Jaime Pereira o padre Jaime que está nos explicando então o padre Jaime que nós já percebemos então é formado sua formação para a psicologia o padre Jaime também você fez uma formação na ciência da parapsicologia estudamos esse assunto foi continuamos estudando ainda pois é porque é permanente é um assunto realmente é vastíssimo como a gente está conversando aqui e é muito importante às vezes até mal compreendido também pelas pessoas da parapsicologia até mesmo algumas críticas que dizem que a parapsicologia na verdade nega tudo e que tudo passa então não existe mais nada inclusive conversando sobre a questão dos milagres da sugestão falávamos aqui no intervalo que tem pessoas que podem então dizer tendo nos visto no segundo bloco podem perguntar então quer dizer que se tudo é sugestão agora será que é verdade então a novena que se faz para pedir uma graça as graças que se pedem pela oração podem ser consideradas sugestão então como é que o senhor poderia explicar para dizer essa diferença entre sim a sugestão a sugestão que a pessoa recebe esses comandos nos quais as coisas acontecem mas também há um milagre há uma coisa que tem que deixar bem clara há um milagre há a graça que se pode alcançar por intercessão de um santo realmente existe nós estamos falando desde o início o milagre existe estão aí e a gente não pode negar a ciência às vezes tem que se curvar também para aceitar certos milagres que não tem explicação natural é algo de sobrenatural então é claro o milagre pode vir também através da fé da oração Deus acolhe nossos pedidos claro o cristão o cristão esclarecido ele tem que ser humilde nas suas orações se sujeitar à vontade de Deus não é assim que a gente quer uma coisa e logo consegue no outro dia não é assim quando nós rezamos nós estamos pedindo e não estamos exigindo Jesus mostrou como é que é para fazer quando no Horto das Oliveiras nós estivemos lá não foi recentemente emocionante aquilo lá naquele local Jesus angustiado rezava pai se for possível afasta de mim esse cálice mas seja feita a tua vontade então nós nos colocamos assim nas mãos de Deus para que se realize em nós a vontade dele nós somos criaturas e ele é o criador em pessoas que rezam como quem está mandando eu quero e agora o resultado não é assim e se não há o resultado então até acabam negando perde a fé muda de religião Deus não existe procura a religião onde Deus é mais forte e não existe isso quanto mais eu pedi quanto mais eu esperei naquele momento ele não me atendeu e portanto não é assim Deus é o mesmo é poderoso temos que rezar com fé com humildade e com paciência né olha Santa Mônica ela rezou anos e anos pela conversão do filho conseguiu né Santo Agostinho e Deus deu muito mais não só Agostinho se converteu como tornou-se um sacerdote depois um bispo depois um santo na igreja interessante não é? muito então tem esse detalhe viu então essas coisas é bom a gente esclarecer demônio não pode fazer milagre não pode porque o milagre é feito para o bem da humanidade o demônio não quer o bem da humanidade ele quer destruir matar mentir demônio não pode fazer milagre e um alerta né porque muitos jovens estão por aí iludidos sabia que tem religiões satânicas terrível né eles querem que o demônio venha em socorro deles nas suas necessidades para trazer o que progresso fama dinheiro demônio bonzinho que faz o bem para as pessoas não existe isso tá compreendendo? eu não sei se eu estou sendo claro se sim é não o milagre visa o bem da humanidade demônio não quer o bem da humanidade então tem pessoas que estão procurando esses rituais e tal tem esses filmes de vampiros e assombração e muitos jovens querem ter esses poderes e eu queria dizer a vocês jovens pelo amor de Deus não entrem nessa primeiro porque não é assim esses poderes não são para serem desenvolvidos pelo contrário quando acontece algum fenômeno numa casa alguma coisa não está bem pode ser uma desarmonia na família pode ser um estresse violento pode ser uma revolta que a pessoa libera uma energia que nós chamamos de telergia que pode fazer acontecer fenômenos como assim fogo espontâneo objetos que caem pedras que caem na igreja na casa né na casa em qualquer lugar é a pessoa que está liberando essa energia que nós chamamos de telergia que tem um raio de ação de 50 metros somente então é naquele recinto alguém né está provocando tudo isso que pode parecer um fenômeno sobrenatural né uma vez eu estava conversando na sala com uma senhora que ela estava se queixando dessas coisas e o garoto estava lá fora na frente da casa fora estávamos só nós dois na sala aí o vidro de xampu sai do canto dele lá e vem rebolando e cai nos nossos pés eu fiquei arrepiado sabe brincadeira ela disse é sempre assim padre mas havia problemas na casa marido e mulher estavam falando em se deixar a criança o rendimento da criança caiu muito na escola uma moça estava com o pé quebrado lá não podia andar estava paralisada então estava acontecendo um transtorno muito grande naquela casa eu encaminhei para psicólogo e tal e se acertaram e as coisas foram resolvidas mas era impressionante e caiam pedras na casa assim quer dizer algo não está bem então é uma desarmonia é alguém precisando de ajuda aí entra a parapsicologia para explicar não é alma do outro mundo não é demônio não é nada é alguma coisa que tem que ser resolvida e em geral outros fenômenos que ocorrem vem daí é uma desarmonia por isso que é importante saber essas coisas um dia chegou lá uma mulher lá em casa falando que tem uma luz que anda na casa dela e não é só ela que vê não chamam-se fotogênese fotogênese o fogo espontâneo chama-se pirogênese fotogênese eu perguntei e na sua casa está tudo bem não tem estresse não tem revolta não tem nada não lá está tudo bem seu marido e você não brigam não não os filhos dão trabalho não não filhos são maravilhosos dívidas para pagar vocês estão aferreados não tudo bem bom não tem problemas então como é que acontece esse fenômeno aí essa fotogênese eu não sei dá uma resposta não sei foram embora daqui a pouco o telefone toca padre menti para o senhor problema que mais tem na minha casa porque não falou ela disse não porque tinha uma pessoa perto eu não quis abrir o jogo né mas tem muito problema reúna a família converse chega a acordo vamos ver e me telefona se continuar o problema eu quero saber nunca telefonar quer dizer significa que muitas vezes alguns conflitos interiores psicológicos podem desencadear nesses fenômenos poderíamos assim dizer até mesmo psicológicos orgânicos muitas vezes nos quais se podem transferir energia se pode transferir também movimentação de coisas sem que nós possamos tocá-las isso a parapsicologia explica a mente pode explicar isso eu lembro que nos cursos que nós fizemos de parapsicologia uma coisa que me ficou muito e que me fez entender de fato a importância da explicação da parapsicologia para certos fenômenos é aquele por exemplo do medo o medo até interessante eu lembro que foi o senhor que falava até sobre isso no seminário quando você pode até ser que fisicamente você não consiga correr muito correr nem 100 metros 150 metros porém se por exemplo você tem um cachorro feroz bravo que está atrás de você aquele medo o medo justamente que você sente vai fazer com que você com aquela capacidade natural que você não tem de correr nem 50 metros o medo vai fazer com que você corra justamente por causa do cão bravo exatamente então para dizer o que? que a mente então naquele momento naturalmente você não tem capacidade de correr aqueles 50 metros mas sugestionado ali pelo cão você pode na sua mente produzir duplicar sua capacidade de poder fazer alguma coisa pode verdade coisas assombrosas e isso é um exemplo bem bem assim simples mas pode acontecer com coisas muito mais consistentes muito mais olha eu sei de uma história interessante também verídica né o pai estava dando uma surra no filho dentro do quarto trancado a esposa ela derrubou a porta e ela perguntava padre Jaime como é que eu consegui força para derrubar uma porta trancada por dentro veja bem no desespero a força apareceu chama-se sancionismo nada do outro mundo não é desse mesmo é a mente alterada é capaz de produzir essas coisas e muito mais Jaime e portanto falando de tudo tudo isso que algumas técnicas e algumas explicações dentro da parapsicologia podem explicar aquilo que na verdade não é milagre mas a parapsicologia também ela estuda milagres que aconteceram sobretudo nas aparições de Nossa Senhora um grande milagre que é estudado pela parapsicologia que ela diz até aqui chegamos depois de fato pode ser considerado um milagre por exemplo dentre tantos é aquele de Guadalupe inclusive o padre Quevedo já escreveu livro sobre o milagre de Guadalupe padre Pio tem muitas coisas milagre de Lanciano do milagre eucarístico do milagre eucarístico tem um elenco enorme nome de milagres como eu falei no começo esse é um dos quatro livros que falam de milagre são quatro livros o padre Oscar Quevedo fez um estudo aprofundado e elencou muitos milagres mas milagre mesmo certo é isso aí é certo para Jaime então qual é a mensagem que o senhor teria o senhor o senhor tem uma experiência grandíssima dessas situações que aconteceram das quais o senhor ajudou muitas famílias também a poderem identificar o que fosse algo extraordinário sobrenatural mas também algo que fosse com conflito familiar vendo toda a experiência que o senhor tem hoje qual é a mensagem que o senhor poderia dizer para as pessoas que estamos vendo que estão escutando sobre o que é milagre e dessa forma sua mensagem sobre isso eu diria assim que essa nossa conversa não é para tirar a fé de ninguém pelo contrário é para esclarecer a nossa fé para que a nossa fé se torne mais adulta mais firme né então Deus está sempre presente em tudo ele está operando maravilhas nós temos que confiar nisso e acreditar não é porque realmente os milagres que não acontece toda hora todo instante assim como se fala por aí né mas aqui e lá acontecem coisas que é para a gente acreditar às vezes os milagres eles trazem um recado nós temos que estar atentos alerta para o que é que Deus está querendo naquele momento né e como no tempo dos evangelistas dos apóstolos eram os milagres que atraíam aquele povo para acreditar para ter fé para ter fé e uma fé segura firme em Deus é isso que a gente tem que buscar muito obrigado muito obrigado então pela sua presença padre Jaime que é diretor espiritual do nosso seminário São Pio X mora no seminário São Pio X tenho a alegria de poder vê-lo quase que diariamente quando também vou a seminária no nosso instituto e ainda muita gente também procura né padre Jaime de vez em quando tem uma agenda cheia de atendimentos mas seria bom colocar que muitos casos não são para mim são para psicólogos psiquiatras eu não entro nesse campo não é o meu campo é mais restrito a essas coisas assim que acontece né perfeito muito obrigado padre Jaime pela sua presença é uma grande alegria já é a segunda vez que nós botemos aqui o nosso programa a questão de fé falando sobre essas coisas muito interessantes para a nossa própria vida de fé também né e para você meu irmão minha irmã que nos acompanhou neste programa a questão de fé falando sobre milagres como o próprio Bajé me falou o milagre o programa que nós falamos aqui não é para diminuir a fé mas pelo contrário para acreditar que os milagres existem de que nós podemos sim ter benefício da parte de Deus quando segundo a sua vontade de fato ele quer fazer do milagre um ensinamento um aprendizado para cada um de nós e por isso então a igreja é muito prudente naquilo que diz sobre a comprovação de milagre justamente para poder dizer que o milagre não é temporário o milagre não serve para um, dois, três segundos ou uma semana mas o milagre quando Deus faz na vida de uma pessoa é permanente é para a vida toda e portanto que o grande milagre aconteça na sua vida sempre naquilo que você deseja sobretudo para a paz interior que precisamos em muitas ocasiões de nossa vida acompanhe e continue com a nossa programação na TV Nazaré muito obrigado pela sua audiência e assim até o próximo programa Questão de Fé Música 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 Música